Acho que a gente conseguiu se conectar com o coração de quem estava na plateia, acho que conseguimos quebrar a separação entre plateia e palco, acho que era essa a intenção, era conseguir trazer para as pessoas de Brumadinho, que foram vítimas do crime, das mineradoras, um alento. Eu acho que esse show de hoje foi uma homenagem aos que foram e um alento para os que ficaram. Vocês todos que fizeram parte, muito obrigada, porque eu tenho certeza que cada familiar hoje pode ressignificar um pouquinho da dor. o que aconteceram é hoje de hoje? que eu tenho certeza que é só matar a outra hora? Eu tenho certeza de que o que apareceria é A TEMJAV A CIDADE NO BRASIL